Olá! Hoje eu vou falar um pouco também sobre o Brasil. De vez em quando o Caio também fala um pouquinho sobre o Brasil, sobre os amigos brasileiros. Mostra muitas vezes, na maioria das vezes, coisa aqui da Europa, mas também eu li um artigo agora sobre o Brasil. Desculpem, deixa eu pegar uma barlinha. 5G no Brasil. Huawei contrata o ex-presidente tema como assessor. Pois já fiz um vídeo a respeito com 5G da Huawei daqui da Alemanha, como está a situação. E essa empresa chinesa cada vez mais assumir os cantos no mundo inteiro com a tecnologia 5G. E agora, pelo jeito, o Brasil está prestes a lançar a licitação governamental para a implementação de redes móveis 5G. De acordo com reportagens da mídia, a Huawei contratou o ex-presidente Michael Temer como assessor. Primeiramente, vocês sempre escrevem nos comentários que as empresas chinesas tomam conta do Brasil, tanto quanto empate aqui na Alemanha também. Então, vocês sempre comentam que muitas empresas tomam conta, né? Inclusive, tinha um porto no sul do Brasil, Itagií, Navegantes, que também foi, em parte, dominada pelos chineses, pelo que eu escutei, né? Agora, eles realmente vão contratar um ex-presidente. Pois é, estou querendo, estou curioso para ver as opiniões de vocês, o que vocês acham disso em geral. Estou realmente curioso, vou passar o que eu li. A frente do concurso para redes móveis 5G, de próxima geração, no Brasil, o grupo chinês de telecomunicações, Huawei, inscreveu o ex-presidente brasileiro, Michael Temer, como assessor. A pandemia da Covid-19 atrasou a proposta 5G do Brasil, que foi originalmente definida para março de 2020. Agora, o prêmio ainda é esperado para o início desse ano. Ó, tem mais homens aqui. Oi, Cristi! Ó, mais homens recolhendo o lixo, super legal, tudo organizado, e assim tem que ser, né, gente? Pois é, agora o prêmio ainda é esperado para o início desse ano. Huawei disse, meu Deus, que liso aqui. Huawei disse em uma declaração que contratou o ex-presidente. advogado e professor de direito constitucional brasileiro, Michael Temer, como consultor. A empresa também disse, está comprometida com a transferência com todos os acionistas, de acordo com o portal Express Computa. Na semana passada, o senador norte-americano, Rick Scott, enviou uma carta a Bolsonaro, instando-o a reconsiderar a decisão do Brasil de abrir os leilões da rede 5G do país, a Huawei. O governo americano considera a Huawei uma ameaça à segurança nacional. A Reuters informou anteriormente que os custos multibilionários e a saída do presidente norte-americano, Donald Trump, forçaram o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que se opôs à Huawei, a retirar sua proposta inicial para a Huawei. Os analistas acreditam que a mudança é significativa, pois faz do Brasil o primeiro país a enfrentar os Estados Unidos em relação à Huawei após a derrota eleitoral de Trump. Em seu papel atual, o tema está supostamente encarregado de fornecer orientação legal sobre a implementação do 5G no Brasil. Lembrando que Tema tornou-se presidente brasileiro após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Isso foi visto por alguns como um golpe de Estado. Seu mandado terminou no final de 2018. Em 2019, Tema foi preso por supostamente aceitar sobornos da empresa de energia nuclear, eletronuclear. A empresa havia recebido um contrato do governo para construir a usina elétrica de Angra 3. Entretanto, Tema foi libertado da prisão pouco tempo depois. Sobre esse assunto, nem vou comentar muito, porque muitos de vocês devem saber muito melhor do que eu, do que aconteceu. Então, não cabe a mim tocar nesse assunto, que também é um assunto delicado para uma pessoa de fora. Não vivi nessa época no Brasil, não posso falar muita coisa. Só vou falar umas coisas que eu li aqui, que na verdade nem sempre conferem das mídias que a gente encontra aqui. Nem sempre. Enquanto isso, a Bloomberg informou, citando uma ordem publicada na sexta-feira, que o governo brasileiro exigirá que os vencedores da próxima licitação 5G implantem uma rede sem fio de auto-segurança exclusivamente para fins governamentais. Eu acho a ideia muito bom, mas eu acredito que essas empresas, elas têm o controle, né gente? Mesmo que o governo exige segurança exclusiva de alta segurança, eles podem até fazer, mas quem é que garante que eles, na verdade, não têm acesso? Embora a Huawei não seja mencionada no documento, é improvável que qualquer empresa seja excluída de participar do concurso, de acordo com o sós China Morning Post. O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, afirmou anteriormente que qualquer empresa participante da licitação deve cumprir as leis de proteção de dados do país e respeitar a soberania do Brasil. O governo dos Estados Unidos acredita que a Huawei tem laços com o Partido Comunista Chinês e, portanto, os dados não estão a salvo de vigilância. Até o momento, nenhuma evidência dessa alegação foi apresentada ao público, mas a gente sabe também, ou a gente faz ideia, que isso possa realmente acontecer. Bem como também o governo americano fazendo pressão em cima de empresas americanas e forçando de liberar certos dados. Isso a gente também viu no futuro, que isso também pode acontecer até em um país democrático. Como também, de repente, eles tiram simplesmente um presidente eleito democraticamente fora do ar. Então, isso tudo pode acontecer e eu espero que isso tudo tenha um final bom para nós, mas eu também duvido ao mesmo momento. Porque, na verdade, isso tudo indica um controle melhor, maior sobre a população mundial. Nem falo de país, gente. Mundial. E que vai, cada vez mais, tirar parte dos nossos direitos, dos quais gerações antes da gente lutaram, né? Pelos quais gerações antes da gente lutaram. Insistiram, exigiram e também morreram para esses direitos. Que agora, provavelmente, parte deles nós vamos perder. A gente já viu agora, aqui, durante um ano, simplesmente foram tirados os nossos direitos. Sem nenhuma base. A gente não pode esquecer científica. Simplesmente com a impressão, com a suspeita que possa haver problemas nacionais. Então, estou curioso para ver os comentários de vocês, o que vocês acham desse 5G, também desse grupo chinês, Huawei, que vai ser um dos candidatos, né? E estou curioso, estou realmente curioso pelas respostas, pelos comentários de vocês. Devem ser bastante diferenciados, diferentes ordens. E, pois é. Gente, grande paz para vocês. Até o próximo vídeo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Muito obrigado por assistir. Para compartilhar, para compartilhar, para unterstützen, para apoyar unsere Arbeit e nosso trabalho aqui na Alemã. Aqui na Alemã. Eu desejo para vocês. Morte mo dia. E aí, vamos tentar, äh, vamos tentar, äh, wollen wir uns, wollen wir versuchen, uns zu vereinigen. Vamos tentar, dinos unni, und so, äh, und so eine Gegenkraft bilden. E assim, criar uma Contraforça. Mit Informationen, com informações, von vielen Ländern dieser Erde. De vários países desse mundo. Vielen Dank, muito obrigado. Bis bald. Até breve.